Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Rana. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui hoje. Hoje eu estou distante de vocês no estúdio, mas nós separamos esses 10 principais gráficos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para todo mundo nos acompanhar. Deixa eu só colocar aqui. Se eu esperar o pessoal do vídeo também confirmar se está tudo certinho. Está aparecendo para vocês aí? Está sim, está tudo certo. A tela cheia? Isso. Tudo certinho, Isabela? Tudo certo. Está aparecendo o BMC Stock. Vamos começar com a nossa apresentação aqui. Ah, legal. Obrigado, Isabela. A tela fica cheia, que eu não consigo visualizar se está tudo certo. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, então, com o nosso primeiro gráfico. É bem interessante essa questão de perspectiva com inflação. Por quê? Porque na Europa a gente está vendo um movimento muito maior de crescimento de inflação, até mesmo perspectiva por parte do Banco Central Europeu, e olhar nessa questão, uma ótica um pouco mais flexível, comparado com os Estados Unidos, porque esse gráfico simboliza muito o que está acontecendo nas duas regiões. Então, nós temos aqui um gráfico de surpresa de inflação pelo Citibank. Então, a gente consegue observar essa linha vermelha na expectativa de inflação na Europa. E essa linha mais clara, logo abaixo, é a linha de surpresa de inflação do Citibank e dos Estados Unidos. Então, o que colaborou com um aumento tão grande de surpresa de inflação na Europa, e aqui nos Estados Unidos não é tão grande assim. A expectativa, pessoal, que a gente pode colocar na conta é principalmente a questão entre essa tensão entre Ucrânia e Rússia, ou seja, que tem mexido muito no preço do gás. O que tem discutido agora em relação a isso, inclusive o principal ponto, a Rússia é o principal provedor de gás natural para essas regiões da Europa como um todo. A Europa que não é o suficiente em gás depende da Rússia nesse sentido. Então, fizeram essa expectativa de inflação subir muito, muito forte. Então, isso também, da mesma forma, a economia não está indo tão bem quanto os Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos está rodando pleno emprego, os dados do payroll na sexta-feira agora, a gente vai conseguir observar um pouco mais nesse sentido. Mas os Estados Unidos estão indo muito bem, ou seja, em relação aos números da economia, mesmo com os dados do Covid, enfim, algumas preocupações adicionais. Mas na Europa a gente consegue observar que o Banco Central ainda não pretende aumentar juros e não pretende tirar os estímulos, porque a inflação ainda surpreende de uma forma muito, muito forte. Uma hora a conta chega, então a discussão do mercado é essa. Quando os bancos centrais, ou seja, da Europa, principalmente o alemão, começar a observar essa questão de mais austeridade no aperto monetário por lá, até porque mesmo essa questão das commodities tem pegado muito no peso de inflação. Se você pegar o CPI, você vê que o maior peso é questão de energia, como aqui no Brasil também. Então, a gente consegue observar que nos Estados Unidos tem diminuído na média, apesar de, historicamente, estar em um patamar muito grande. A gente está lembrando que esse gráfico a gente está falando de 2000 até 2022, com perspectivas de até 2024. Bom, acho que esse próximo gráfico aqui é muito, muito legal. Inclusive, o Marco falou hoje também no pre-market. Esse gráfico, ele fala em relação a fruto estrangeiro aqui no Brasil, na nossa Bolsa. Então, nós temos aqui um net positivo, ou seja, quando a gente pega aqui compras e vendas, tem uma diferença positiva de 51 bilhões de reais, aproximadamente um pouco mais de 9 bilhões de dólares, nos últimos seis meses de entrada de fluxo de capital estrangeiro. Então, porque janeiro está sendo muito bom, muito forte aqui para a Bolsa Brasileira, porque é o gringo que está comprando aqui. Então, essa é a principal leitura. E esse gráfico simboliza muito bem esse ano de 22, que está começando agora, esse último dia do mês de janeiro. Então, a gente consegue observar que a leitura ainda é muito positiva. E esse gráfico também do Goldman Sachs, colocado em relatório, ele fez até uma provocação, que a maior parte dos investidores não gostam de Brasil, se não gostam de investir no Brasil, mas eles observam agora um grande desconto. O risco, teoricamente, é abaixo da média, ou seja, a gente fala aqui de volatilidade. E eles destacam que o EWZ tem subido mais de 8%, ou seja, o EWZ que é a bolsa brasileira lá em Nova York, e que já coloca uma leitura que aqui começa a ficar mais barato ainda, mesmo com essas alças. Então, ou seja, abriu uma simetria positiva muito grande para a bolsa Brasil e também para os outros emergentes, principalmente com o qual de commodities, minério de ferro e também petróleo. Bom, aí quando a gente tem essa teta de commodities, que a gente vai falando há muito tempo, o petróleo batendo mais de 90 dólares, chegou a bater 91 dólares hoje, e a gente tem essa perspectiva total, quais são os setores lá nos Estados Unidos, que a gente consegue observar que tem uma correlação positiva, um retorno ajustado pelo risco, que é o famoso Sharpe. Então, nós temos aqui tanto o petróleo, o Brent, o setor de energia, performando muito bem ao longo desse começo de 2022. E o resto, na média, a gente tem retornos negativos, ou seja, ajustado pelo risco, como o Financiers, o ouro. O ouro, teoricamente, nos últimos anos, se você colocar a Treasurer americana de 10 anos, e o ouro, você consegue observar que o aumento da Treasurer faz o risco do ouro cair. Isso, historicamente, é o que diz. Então, também, a MediMarket se recuperando das perdas, mas ainda negativa, quando a gente fala aqui em relação a 2022, ou seja, pelo Sharpe. Bitcoin também, a gente viu uma correção muito grande do Bitcoin, e outros setores, principalmente, quando a gente vai lá na última linha, nós observamos três pontos, healthcare, real estate, e também o MSI de mercados envolvidos. Então, acho que não tem nenhuma grande novidade aqui, pessoal, inclusive até a própria Nasdaq. Por quê? Real estate é prejudicado com o aumento de juros, healthcare também, mercados envolvidos, é um ponto que está tendo um fluxo muito grande para emergentes, então a gente consegue observar mercados desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos, nos beneficiando, assim como a SAP e Nasdaq, que também é um índice de tecnologia. A gente não tem nenhuma grande novidade, e o setor de energia pode, sim, fechar uma das maiores altas, se não a maior no ano de 2022. Então, a gente fala de mineria de ferro, fala de petróleo, principalmente, com essa tese que a gente tem colocado aqui ao longo dos últimos dias. Bom, aí a gente tem esse gráfico muito interessante também, que ele mostra a perspectiva de IPS, ou seja, a perspectiva de lucro nos Estados Unidos. Então, temos aqui duas linhas. Primeiro, essa linha verde, logo atrás dessa linha azul, o que ele mostra? É a mudança, ou seja, em torno do S&P 500, de lucro por ação. Então, a gente está vendo, principalmente na última linha, para quem está olhando ali, entre janeiro de 2021, julho de 2021, janeiro de 2022, ou seja, de seis meses, sete, seis meses para frente, a gente já consegue observar uma grande queda de perspectiva de lucro, ou seja, os analistas já revisando o lucro menor do que o esperado, ou seja, não significa que as empresas vão dar prejuízo, mas necessariamente também a companhia vai ter mais lucro, comparado ali, que eram expectativas passadas de 2021. Então, ou seja, os analistas vêm revisando para baixo a expectativa de lucro, e consequentemente, essa linha azul, você consegue observar, ou seja, a performance do índice, ou seja, do S&P 500 caindo quando o EPS cai, ou seja, à medida que o lucro por ação sobe, tem a expectativa de maior de lucro no futuro, ou seja, projetado, o índice também sobe historicamente, então a gente consegue observar essa volatilidade desde janeiro, desde o ano de 2010 até agora 2022, ou seja, mostra muito essa perspectiva, lucro para baixo, bolsa para baixo, expectativa de lucro para cima, bolsa para cima, ou seja, qual que é o momento que nós estamos agora de revisão para baixo de marginal, marginalmente negativa da maior parte das ações americanas. O que é interessante, mesmo com a perspectiva menor de lucro, a maior parte das ações americanas, a gente tem esse gráfico que mostra a perspectiva em relação ao short, ou seja, o quanto que está shorteado, ou seja, das ações do S&P 500 na média, ou seja, quando a gente pega aqui o percentual do market cap, somente 1,5% do market cap do S&P 500 está short, ou seja, já está vendido a descoberta. Ou seja, a maior parte dos investidores tem diminuído essa participação no short, à medida, que tem um ponto bem interessante, depois que nós até falamos aqui no BMC Stock, ou seja, a queda do índice acima de 10%, quando a gente fala aqui do S&P 500, já mostra que, historicamente, ao longo dos últimos anos, depois de uma queda de 10%, normalmente, o índice suba ali para próximo de 10% a 15%. Então, uma pesquisa até que foi feita também por diversos bancos, se quiser, a gente pode passar aqui também nas próximas apresentações, acho que vai muito válido para mostrar isso, mas diversos investidores já dizendo que essa perspectiva aqui de lucro nos Estados Unidos, mesmo que seja abaixo, seja comparado ali ao histórico de 2021, demonstra ali um certo piso por parte da Bolsa Americana, ou seja, tem uma parte dos bancos americanos, inclusive, Bank of America que soltou um relatório recentemente, dizendo que a Bolsa Americana mostra-se o potencial de oportunidade para quem olha principalmente ali no médio e longo prazo, ou seja, depois dessas grandes quedas. E alguns bancos também dizendo que poderiam ter uma correção ainda maior, mas o que mostra esse gráfico, ou seja, o short, ele vem diminuindo mesmo com essa perspectiva mais negativa em termos de lucro que eu falei anteriormente. Bom, aí a gente começa já a abordar um ponto interessante que é a questão da Bolsa Chinesa, então nós temos aqui duas linhas desse gráfico que mostra a avaliação de preço-lucro, ou seja, projetado nos próximos 12 meses das ações chinesas como um todo, ou seja, essa linha azul e as ações quando a gente tira ações chinesas tirando as ações de internet, ou seja, tirando as ações de tecnologia. Então nós temos aqui uma avaliação de PI que chegou ali em janeiro de 21, ou seja, no começo do ano passado no topo, ou seja, em torno de 16, quase 17 vezes das ações chinesas e agora, depois dessas últimas quedas chegando em torno de 12 vezes. Lembrando que o fundo, ou seja, a maior correção que teve foi ali em 2016, onde chegou a bater entre 8,6 vezes na avaliação de preço-lucro da Bolsa Chinesa e tirando as ações de tecnologia chegou a bater 8,1, ou seja, em torno de 8, 8 vezes e meia quando a gente fala aqui de 2016 até o momento. Ou seja, a gente viu uma queda muito grande em relação a até mesmo o que o próprio governo chinês fez as declarações para o mercado e agora a gente já consegue observar um certo nível de recuperação por assim dizer referente ali aos próprios estímulos até mesmo a questão do PMI que vem abaixo do esperado então mostra-se a maior perspectiva de estímulos na Bolsa não só na China nas ações chinesas ações também ligadas ao bloco asiático mas também o Brasil se favorecendo em termos disso. Também tem um ponto interessante que nós estamos aí no feriado ano novo na chinês isso também deve tirar um pouco da perspectiva do minério por aqui que é um ponto interessante a gente vai observar. Bom, aí a gente começa já discutindo um ponto interessante que é sobre os estímulos da China que mostra uma certa recuperação de perspectiva de recuperação em relação à Bolsa Americana então esse gráfico ele demonstra isso ou seja a gente tem essa linha branca que é a Bolsa Chinesa versus a Bolsa Americana no acumulado um retorno acumulado de três meses então ou seja a gente uma média móvel de três meses ou seja o retorno da Bolsa Chinesa versus a Bolsa Americana a gente consegue observar que a Bolsa Chinesa tem uma perspectiva de melhora até fechar esse gap ao longo dos próximos meses então inclusive tem até esse ponto de interrogação que mostra que esse gap pode se fechar à medida que a China trazendo ali uma relação de estímulos na sua economia pode fazer outperformar o próprio S&P 500 lembrando que a S&P 500 é um momento diferente da China totalmente ao contrário está um movimento de alto de juros a China está um aumento de corte de juros e um aumento de estímulos nos Estados Unidos é diferente tirando os estímulos com a questão do tempo e aumentando os juros então também tem uma relação de fluxo quando eu falo em relação a emergentes a maior parte de fluxo de emergentes é em relação à China que é o maior peso dos mercados emergentes onde o Brasil está inserido Rússia, Turquia e outros países também bom aí a gente já começa a falar um pouco mais também de um setor bem interessante que eu falei semana passada que é o setor de biotecnologia nos Estados Unidos e também é o setor de ações de tecnologia que não dão lucro então esse gráfico do Goldman Sachs ele mede avaliação relativa de viceio ou seja de entrepreze velho sobre vendas ao longo desses dois setores esses dois setores têm sofrido muito a gente consegue observar que essa linha pontilhada mostra ou seja a média do setor no nível pré-pandemia ou seja nessa linha vermelha que é o setor ou seja de empresas que não dão lucro as empresas de tecnologia que não dão lucro então a gente consegue observar que essa avaliação chegou a 15 vezes aí depois voltou para 11 bateu 12 vezes agora está em torno de 6 vezes lembrando que a média do pré-pandemia gira isso em torno de 4 vezes ou seja ainda tem uma queda adicional nesse sentido mesmo que a queda seja muito muito forte ou seja acima de 50% e outro ponto interessante também que as ações de biotecnologia caíram para o menor nível ao longo dos últimos anos ou seja a gente consegue observar uma avaliação em torno de 6 vezes já chegando na sua média no nível pré-pandemia mas de acordo com alguns estes de mercado temos mencionado já um possível certo desconto adicional ao longo dos próximos meses então vale a pena ficar atento nesse sentido agora a gente vai falar desses dois últimos gráficos esse gráfico aqui acho que a gente já comentou bastante que é uma questão de uma preocupação em torno da cadeia de supply chain na China que demonstra ali um certo pessimismo no mercado mas uma questão mais gradual de retomada da cadeia de suprimentos no mundo inteiro ainda não temos nada diferente em relação a containers que estão aguardando aí no porto tanto de Las Vegas tanto Long Beach nos Estados Unidos então a gente consegue observar que ainda está em um nível muito elevado um nível recorde em janeiro de 22 algumas empresas que a gente tem conversado aqui internamente já começa a discutir que ao longo de 22 deve começar já a diminuir essa pressão em relação a cadeia de suprimentos que pode ajudar bastante a inflação mundial não só Brasil mas Estados Unidos Europa China como um todo então isso é um principal ponto que o mercado está enxergando está sempre olhando esse gráfico para tentar entender aí essa questão como que anda essa questão da cadeia logística global é um ponto que pesa bastante e isso também como eu já falei pesa muito na questão da inflação então a gente tem esses dois gráficos que eu deixei separado que antes de melhorar ou seja a inflação tanto o CPI nos Estados Unidos que a inflação do consumidor tanto o PCE ou seja que a inflação medida pelo FED ou seja que o principal proxy antes de melhorar ainda vai piorar um pouco ou seja a perspectiva de acordo com o Goldman Sachs esse gráfico aqui ele mostra que o CPI pode chegar até em 6,5% ao longo de maio e depois caia para 4,3% já no mês de dezembro então ou seja como eu falei anteriormente ou seja em relação a cadeia de suprimentos a expectativa das próprias empresas que têm conversado a expectativa de um ano de 2022 seja um ano marginalmente melhor em relação às perspectivas não só de cadeia de suprimentos mas também a questão de inflação ou seja a gente vai observar essa redução de inflação ao longo dos últimos meses para os próximos meses mas principalmente também com a perspectiva que o FED já comece a falar que pode ter novas altas de juros inclusive Bank of America já foi o primeiro a dizer ali que deve ser em torno de 7 vezes deve aumentar 7 vezes o juros ao longo de 22 então inclusive diversos Bank of America já apostou em 5 vezes Bank of America em 7 inclusive o CEO do JP Morgan também falou em 7 vezes então ou seja o tamanho do aperto monetário vai dizer muito também sobre essa perspectiva de inflação para combater os maiores números ainda ao longo dos últimos 40 anos na Europa nos Estados Unidos a inflação é o principal ponto a principal pauta que a gente tem falado aqui nos nossos gráficos do dia tá bom pessoal então esses são os principais gráficos de hoje Isabela e Rana sempre para atualizar todos os investidores aqui a tomar melhor decisão para os seus investimentos deixa eu só voltar com a tela aqui agora sim aê tá certo obrigada Alex até amanhã tchau 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 Obrigado.